Oi, pessoas! Como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Estou aqui porque muita gente pediu também pra eu ver um vídeo do X-Ryan, que é o nosso queridíssimo maluco da zoeira fazendo Case Animatronics 2. Vocês lembram de Case Animatronics? Eu já trouxe a história dos dois jogos, até onde eu me lembro. Trouxe? Eu trouxe do Case Animatronics 1, isso eu tenho certeza. Do 2 eu acho que também trouxe. Mas, pessoas, a gente vai ver o Cat do Paraguai. E aí, ó, Animatronics Survival da zoeira. Antes de nós irmos, molecada, link do canal do X-Ryan na descrição. E vai no card aqui também, pra vocês irem lá. E quero lembrá-los que ele tá perto de chegar a 100 mil inscritos, tá? Então vocês vão lá dar uma força pra ele, não custa, tá bom? Muito obrigado, molecada, já por estarem assistindo. Deixa o gostei, escreveu o canal, ativa o sino. Vocês não perdem nada acontecendo aqui, são dois vídeos novos todos os dias. Vocês não vão se arrepender. Então vamos lá, o Cat do Paraguai voltou. 3, 2, 1, foi. Olha lá, ele usa o Shadowplay também. Bão demais. Mas ele trouxe novos amigos junto com ele. Os amigos brabos. Será que o cachorro Guina irá aparecer? Não sei. Só jogando pra ver. Isso é verdade. E agradeço demais ao meu amigo Hendrick, que me deu o jogo de presente na Steam. Valeu, mano! Nobre! Inclusive, dê uma força pra ele lá no canal dele. Entendeu? Lembrando do nosso ritual... Caramba, divulgação, divulgação, divulgação. ... no começo do vídeo, pois isso ajuda demais. Se inscreva nesse canal, preciso de mais inscritos. Pois então chega disso e bora... Sim! Meu Deus, parte 1! Tô pensando em fazer o resto lá do... Do Dark Receptor também, se a galera quiser. Olá, Jack! Olá, Jack! Quem é você, mano? Cala a boca! Ah... É verdade! Eu também não. Na verdade, eu devo ter trazido a história que eu esqueci completamente. E vai ser na mão pra deixar de ser safado. Opa, moeda pra comprar Danone. Danonão grosso! Danonão grosso! Maluco, essa caneca tá podre. É o Inísio! É o meu negócio de porco! Está suja, viu? Desde 1900, o vovô brincar de pila. Tá doido? Não roda nem o crome nele. Simbora haver o bicho. Não deve rodar nem o... Chamando todos os irmãos. O Space Cadete. Vai pra lá! Pimbal. Caraca, que susto, véi. Olha os meus desencatados. Pra me virar, o super chocra daqui pra ali. Maluco, essa privada tá uma nojeira. Tudo tá horrível, meu Deus. Ih, olha lá! Vem, vem! Oh, menino, vem! Mas pelo menos tem, né? Tem jogo que nem isso tem. Meu Deus! Rapaz, macho, peludo. Tá por perto, tá até o vando? Maluco, um boi chifrudo aqui. Ei, boi! Olha lá o boi. Boizão. Meu, fiz se cair nesse buraco. Na verdade, isso é loucura. É bala da bala. O bicho tá morto ali. Aí, deu ruim. Ih! Aí, lascou. Aí, complicou. O cardo. O tablet. Ah, o tablet aí. Olha eu ali. Olha aí, ó. Vou ter que ligar essas câmeras tudo. Sim. Ai, barulheira. Essa vai chamar o bicho. Sai daí! Que pariu que foi isso? Ih! Que brinquedo? Não tô vendo nada com essa fumaça. Olhem só o demônio. Olha quem tá aqui, meu. Olha o ruim. Olha eu aqui. Olha o gato ruim. Pra sair daqui, só tem um jeito. Valeu, falou, seu trocha. Ih! Gato viu. Gato tá vindo. Hoje eu não cansa, não vou mesmo. Ih! E pegou. E mamou. Rapaz, ele vem é dando a bocada. Tá grosso. Ah, tem pa, berá, tem pa, berê. Se esconde dele rápido. Didi Agostino. Tá brabo. Bicho é grosso mesmo. O que tá errado com esse toque? Ele quer deixar um oco em mim. Uh, é verdade. Uns momentos depois. Vai embora! Vai embora. Então ele só dá voltas. Então dá pra dobrar ele. Será? O rapaz tá tudo uma outra. E esse tablet tá com gráfico de Play 1. Dá pra ver nada direito. É sacaniza. Ai, ele me viu, corre, berg. Ai, este lazar... Ai, meu Deus do céu, este abriu. Ai, tomou a porta. Ih! Mamou, morreu, mamando. Morreu, mamando. Isso ai, vai pra ai, que eu vou pra cá. Isso ai, fi. Agora se foi certo. Agora sai vazado, valeu. Fecha a porta! Alô, quem fala? Não tamo, não. Ih, a Undertaker do WWE. Vou me esconder aqui. Cagão, sem exceção. Barricada essa porta ai. Espera chegar de manhã, a galera chega. E mata todo mundo. Ih, mas não vai ter como. Mamou tudo. Ai, complicou demais. Hum! Hum! Ele é sujo! Ele é... Ele é sujo! Ele é... Atacado! Que diabo é esse? Tem um ruim ai. Deixa eu largar o freio. Que pariu, barista susto que tomei. Quase que me deu uma tacardia. Meu era o boi que catou o cavaco dali. Falou, seus otários! Deu ruim. Deu ruim. Droga, tá trancado. O meu cara! Que p... É essa aqui, meu? Carnona. Um queixão com dente e tudo podre na mesa. Credo? Rapaz, o que é que eu faço aqui agora? Um ruim. Estão vazando feijoada de gente. Ou o pé. Favou, zumbi na porta. Desire! Meu, eu vou tentar aquele joguinho no PC da Xuxa lá. É só isso, o joguinho. Que bosta! Meio merda mesmo. Mas acho que destranca umas coisas nesse guai-me aí. Hum, hum, hum. É o labirinto da mulher do grito lá. Tudo de boa. Vai. É só falar que acontece bosta. Desgraçado. Me deu bosta. Isso aqui não faz mais nada, né? Tem uns dentes de ouro ali, ó. Larga isso, cara. Tá me zoando que consegui bugar o jogo nesse nível. Que diabos! Quebrou o guai-me. Vai tomar no cu! Que isso! Meu Deus, deu ruim. Deu ruim é demais. Vai pra lá, cavalo! E aí? Vai embora, corno cururu! Que isso! Tá de sacanagem que tava aqui esse tempo todo, essa bosta. Tava aí mesmo. Caramba! O cara xinga mais que o Gabs! Caraca, tá osso! Tá difícil. O que mais pra esquerda? Quase dei uma joelhada na mesa de susto. Mas, cara... Que isso? O gatão veio, deu uma porrada e foi embora. Tá de parabéns. Meu Deus do céu, que cababurro! Nossa, eu não lembro quase nada desse jogo, meu Deus do céu. Minha cabeça ficou tão bitolada com outras coisas. Tem cara de armadilha. Really, nigga? Mas eu lembro que eu já botei a história desse jogo, sim. Faz tanto tempo? Se precisar correr, já sabe os atalhos. Aqui o cartão. E ela! Caraca, fiquei cego aqui. Hum... Ai, o boi atrás de mim. Epa, pera, isso pegou mal. Parece que tá tu virando hiato. Que isso! Isso! Ai, o cat do Paraguai tá aqui. Se laçou. Ai, corre dele. Aaaaaaah! Aaaaaaah! Iiiiih! Mamou muito forte! Amor. Tapa... BAMPEI! Pari da pute tu tem. Pare rei tei tem. BABATUPETEM. Aí complicou Aí mamou muito forte Agora vai, filho Perdemos Muito Rabei a música da Strike Ô meu Deus Maluco, ele tem um cartão bem na ponta do rabo Vou ter que chegar atrás dele de fininho pra pegar Que isso, meu filho, calma Ui Alô Só ele passar que eu pego Ah, mamou Mas como velho Foi roubado Pabem Ele já dá Strike A fila peste passou rápido Vagabundo Ah, que bosta Mas de novo É Matei, para, vai Tá, tem a moedinha ali do lado Porque eu não pensei nisso antes Vai comer burro, meu Deus Vem cá, Cat Deixa eu só pegar no seu rabo rapidinho Que isso Meu Deus do céu Aê Falou Boa 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 Que isso Que beleza Que beleza Ele veio justo agora Simbora lá no modo cagão Olha o tico e o teco Olha lá, ó Lá vai eles Tudo agachadinho das ideias Quer ver, né Sim Fodi Pois então, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Ai, ai Pô, da hora ele lembrar, cara Mas eu lembro mais do multiplayer dele Porque eu lembro que eu jogava muito com Guayna Isso aí Isso aí Tenho medo, tenho medo Fiquem tranquilos Que semana que vem tem mais um episódio Que sairá depois de Dark e Deception Sem sombra de dúvidas Olha só, que maravilha E se batermos 2 mil likes Eu soltarei dois episódios seguidos deles Rapaz, fiquei pessoal Tá lançado o desafio Hum, bom ver, hein Ah, deu 3 mil likes Aí sim Muito bom, muito bom, muito bom Muito bom, muito bom Muito bom, muito bom mesmo Case Animatronics Pô, saudade Muito lenda Muito lenda Muito mito Caramba, deixa eu ver aqui Que isso, capitão Ó, deixa eu ver aqui Ó, molecada Faltam 14 mil inscritos Agora eu tô confirmando aqui 14 mil inscritos Pra ele finalmente chegar A plaquinha de 100 mil Talvez até o final do ano D Bom, molecada Obrigado por ter indicado Muito da hora da zoeira aqui Espero que vocês tenham curtido X Ryan Big beijo pra você Manda aí que é nóis Vai lá, se inscreve Link aqui na descrição E no comentário Aí, ó Só aí no card Nas coisas, tudo aí Tá bom? Molecada Pode mandar umas coisas loucas Que a gente tá vendo aqui O... A única coisa que eu ia... Que eu vou ter que falar Com o X Ryan É... Que eu vou ter que falar